E aí, camboi do YouTube, um pouquinho aí pra vocês. Isso aqui se chama Track Day, Road Atlanta. O Sassá tava nessa bateria, mas ele... Eu acho que ele saiu, porque... Ele tá com o ombro machucado, eu não tô vendo ele, eu bati foto, bati foto... Depois ele sumiu. Aí quem tá aí é Eduardo. Nossa amiga aqui de Atlanta. Nossa, esse R1 é bravo, hein, velho? Tô achando que esse aí é o Enzo Ferreira. R1. Aí o Eduardo, vê se eu acho o Eduardo aí. Ó o Eduardo ali, ó. Ele aí, ó, Eduardo, é daqui de Atlanta. Ali o Eduardo. Esse aí corre no Moto América. Esqueci o nome dele. É... o Sassá saiu já. Muito bom. Muito bom. Beleza, galera. É só um pedacinho aqui pra vocês verem. Como é que é o esquema aqui do... Road Atlanta. Beleza. Vou pegar esse último take aqui, ó. Já acabou, ó. Acabou não. Então é isso. Vamos passar a passagem. Falou, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Ya. E aí, ó.